Mais 50 anos e ainda dói no lom daquele sortilégio impiedoso, do ganzado total de arara, outra qualquer dor a cada esquivo para evitar que o perigo fosse o último antes do próximo enfrentamento. Quantos ficaram pelo caminho não sei, sei daqueles que tombaram ao meu lado e do sofrimento calado daquele calabouço de sortimento. O que mudou? Somente a aparência fortuita? Não sei. O povo oprimido, negro ou de outra cor, carrega o público pela avenida como se lambeça ferida, denunciando tão somente a escravidão social. Enquanto milhares se contentam com as negras que rebolam produzidas, como faziam os senhores, outros donos de outros tempos. A ditadura está aí, pregada na parede e na vida de cada um que se contenta a rebugitar nas redes sociais a ruminação desvairada do momento. O lamento do negro, do navio negreiro, é banzo no campo passageiro do samba-enredo da escola de samba que canta como ação preto do olho furado na gaiola. Nem mesmo a roda de capoeira toma espaço de ginga libertária, esquecida, dos valentes de abrir alas de liberdade a contestar a escravatura já sem a sisma de um chumbo. É preciso tirar a poeira dos cordões, das prisões e as vendas dos comerciais do indulto da hipocrisia. Lula livre é prioridade visceral. A prisão de Lula é a marca de ferro em nossa carne da autoridade arrogante do abusador. Aceitar a imposição da prisão de Lula sem rebelar é beijar os pés do dominador. Não há outra história a contar. 64 doeu muito. 64. Nunca mais.